O Ricardo é um coach, um grande amigo nosso também, e vai falar um pouquinho com a gente. Seja bem-vindo. Tá ok, obrigado. Bom, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Então, eu sou o Ricardo. Eu represento mais duas pessoas, que são meus sócios, que estão ali, a Júlia e o Juarez, estão em pé ali no fundo, à esquerda. Bom, agradecer a oportunidade para o Elisér, para o João, para a RNC. É um prazer estar aqui. Eu estou com um desafio muito grande agora, porque eu me programei para um tempo, e eu vou ter que fazer uma mágica aqui para conseguir contribuir de alguma forma para vocês, para a empresa, de vocês para o negócio, e a gente poder gerar algumas reflexões que sejam aplicáveis à realidade de cada um de vocês. Bom, o nosso tema é esse, a influência do perfil comportamental na estratégia de crescimento da empresa. Rapidamente, eu gostaria de apresentar a nossa empresa, a Self2 Performance Humana, e a gente tem levado para dentro das empresas a discussão sobre a diferença entre você focar na performance técnica e na performance humana. Quer dizer, os dois são complementares, mas a gente tem visto que há uma carência de um olhar mais voltado para o aspecto humano dos nossos colaboradores, e não só da técnica. Então, a gente está ali no Instagram, a Self2 Performance Humana, e o nosso site, self2.com.br. Nossas áreas de atuação são todas aquelas áreas que envolvem seres humanos dentro das organizações, e a nossa missão é levar empresas e negócios ao alto desempenho por meio da experiência da alta performance humana de líderes e equipes. Mas, quando a gente fala de performance humana, o que de fato a gente está falando? A gente está falando exatamente dessa diferença. O ser humano tem um lado racional, lógico, matemático, técnico, onde ele busca adquirir conhecimentos, habilidades, ele aprende a fazer cálculo, ler gráficos, que eu vi aqui, que é o que mais vocês conseguem fazer. Mas o ser humano também tem habilidades que não são mensuráveis, não são muito fáceis de serem mensuradas. Então, habilidade de comunicação, criatividade, colaboração, tomada de decisão, flexibilidade, foco, ética, empatia, ou seja, as chamadas soft skills. E hoje, no mundo do trabalho, nas grandes organizações, têm se voltado muito para essa questão, porque são demandas reais do mundo do trabalho das organizações. Tem uma frase muito famosa de um consultor americano que diz que as pessoas são contratadas pela técnica, o que vem no currículo? A técnica, e são demitidas pelo seu comportamento. Então, quando a gente fala de perfil comportamental, na verdade, a gente está falando de perfil humano no trabalho. Como esse ser humano se expressa, como ele se comporta, como ele respeita o outro, como ele respeita a si mesmo, como as relações são construídas, em que base são construídas essas relações dentro da empresa, dentro do mundo do trabalho. Para nós, a alta performance humana é um estado de espírito, sentido, significado, propósito, uma experiência positiva com as emoções, uma super consciência de quem você é, por que você está ali, de onde você veio e para onde você vai. A sua melhor versão. Ou seja, se você quer que os seus colaboradores estejam na sua melhor versão, se engajem, deem o seu melhor, e você não precisa ficar controlando ele ou repetindo as mesmas coisas para ele, você precisa entender que existe um estado de espírito nesse ser humano que, se alcançado, ele vai te dar a melhor produção, ele vai te entregar o melhor produto do seu trabalho. E aí eu queria que vocês rapidamente acessassem esse site aqui, a mente.com do celular de vocês e digitassem esse código aqui. Na hora que vocês acessarem esse site, já vai aparecer o campo para digitar esse códigozinho aqui. E aí vocês respondam para mim essa pergunta. Quais são as três coisas mais importantes para o sucesso da sua empresa? Mente.com e digita esse código e respondem em três palavras, três frases, tem uma quantidade de carácter aí que você consegue usar duas, três palavras. Conseguiram? Conseguiram acessar? Isso, já começaram a responder. À medida que vocês forem respondendo, vai começar a aparecer aqui para mim as respostas de vocês. Elas vão ser compiladas em uma nuvem e a gente vai ter aqui um mapeamento real do que vocês estão pensando como sendo as três coisas mais importantes para o sucesso da empresa de vocês. Então, já apareceu aqui pessoas no centro, conhecimento, bom atendimento, excelência, credibilidade, perseverança, automatização, tecnologia, aqui, zelo, satisfação do cliente, engajamento, felicidade. Enfim, as palavras que vão ficando mais no centro, em maior destaque, são as palavras que mais apareceram aqui nesse auditório. Nas respostas de vocês, até agora, 14 pessoas. Será que tem mais alguém ainda tentando entrar? Todo mundo já foi? Então, está aí. Então, a gente teria aqui um diagnóstico rápido aqui do nosso grupo, com a visão, que há 15 pessoas agora. E aí, no centro, nós temos aqui pessoas, conhecimento, engajamento, tecnologia, cliente, como as palavras mais fortes. Né? Ok. Agora, na sequência, continue no seu celular e responda essa pergunta. Quem está no centro do seu negócio? Um já respondeu. Sete já responderam. Oito, nove? Agora vocês estão mais rápidos. Vamos lá. Doze pessoas já responderam. Processos, pessoas e clientes. Tudo bem? Mais alguém vai tentar? Então, está aí. Olha só que interessante. Na nuvem anterior, qual foi a palavra destacada no centro? A maior. Pessoas. No resultado final, pessoas no centro. Como das três coisas mais importantes, compilando as respostas de todo mundo, a palavra pessoas foi a que apareceu no centro. E aí, quando a gente fala do centro do seu negócio, aí destaca-se o quê? Clientes. Né? Opa! Alguém... Alguém empatou aí, né? Mas o que acontece? Esse resultado, clientes aparecendo em primeiro lugar, é o mais comum, é o que mais acontece. como se clientes não fossem pessoas. Então, quando a gente... É uma pegadinha, quer dizer, quando você coloca quem está no centro do seu negócio e coloca como opção pessoas e clientes, a gente tem um modelo mental, uma tendência em olhar para o cliente. É engraçado que as duas palestras anteriores falaram desse foco no cliente, que é olhar para fora da organização. E aqui, agora, eu estou vindo propondo um olhar para dentro da organização. quer dizer, pessoas fazem parte de clientes, clientes fazem parte de pessoas, colaboradores fazem parte de pessoas. Ou seja, a gente precisa entender uma realidade dentro do mundo do trabalho, que é o fator humano no sucesso do negócio. 36% dos profissionais estão infelizes com o trabalho que realizam. 64% gostariam de fazer algo diferente do que fazem hoje para serem mais felizes. Ou seja, isso é uma pesquisa recente, 2017, é uma pesquisa Brasil, nível Brasil. Então, nós temos 36% das pessoas no mundo do trabalho que estão infelizes. É um número considerável, vocês concordam? E nós temos um número ainda mais considerável que essas pessoas não estão infelizes, mas elas gostariam de fazer algo diferente para serem mais felizes. Então, se você olhar dentro da sua empresa, quantos funcionários você tem? Você tem 10, 15, 30 funcionários, 40, eu não sei. Então, imagina se essa pesquisa bate com a sua empresa. 64% das pessoas da sua empresa gostariam de fazer algo diferente do que fazem hoje para serem mais felizes. Ou seja, a performance humana, quer dizer, a entrega, a produtividade, está ligada à felicidade. uma pessoa que sai para trabalhar feliz para o lugar para onde ela está indo, para as pessoas com quem ela vai se relacionar e para as tarefas e o trabalho que ela vai fazer, essa pessoa vai feliz. Existe um sentido, um significado para ela ir lá e trabalhar. Mas por que o mundo do trabalho está assim? E aí eles concluem na pesquisa, chegamos a um consenso de que os gerentes de primeira viagem devem se concentrar em pessoas e não em tarefas. Quer dizer, o maior problema hoje das organizações está sendo como lidar com gente. Eu tenho tecnologia, eu tenho processos mapeados, eu tenho modelos de gestão, mas as coisas não acontecem, porque tem gente ali que tem que fazer a coisa andar, que tem que operar aquilo ali. Como lidar com gente? As três competências mais importantes para os novos gerentes, desenvolvimento de pessoas, engajamento, inspiração e inteligência emocional. Ou seja, a próxima geração de líderes e de gerentes e essa nova geração até 25 anos de idade está entrando com tudo aí, o que as organizações estão buscando é isso aqui. Esse cara tem que desenvolver pessoas, ele tem que engajar as pessoas, inspirar elas a vestirem a camisa da organização e realmente dar o seu melhor. E eles precisam ter inteligência emocional para se relacionar. Esse é o fator humano no sucesso do negócio. Mas o que motiva de verdade? Quem arriscaria, se eu não trouxesse esse slide para vocês? O que de fato motiva o ser humano? Isso aqui é um gráfico de uma pesquisa, eu recortei do artigo científico e está aqui. Fatores de motivação extrística, vou botar aqui bens e dinheiro. Olha a curva de motivação ao longo do tempo. Quando ele recebe esse dinheiro, ele ganha esse bem ou compra ou conquista, ele tem um pico de motivação. Mas, depois, ao longo do tempo, isso se perde. Agora, olha aqui, o fator de motivação intrínseca. Sentido, significado, propósito. Eu gosto do que eu faço, eu gosto de estar aqui, eu gosto de me relacionar com essas pessoas, eu gosto de sair de casa e vir para cá todos os dias. Faz sentido para mim, isso significa muito para mim e faz parte de um propósito de vida. Isso está alinhado com a minha vida. Então, aqui, a curva de motivação é pico e ela se mantém alta ao longo do tempo. Tem uma quedinha e vai embora. Ela não volta nem para o nível anterior e nem abaixo. Percebe que aqui ameaça até ficar abaixo do nível de motivação anterior. Isso tem uma explicação. porque bens, materiais, dinheiro tem um efeito inverso porque cria expectativa. Se você acha que remunerar o seu funcionário com bonificação financeira, você acha que vai manter ele motivado, você vai criar uma expectativa para a próxima bonificação. E, se você não aumentar, essa curva aqui não vai subir, não. Então, bonifica ele hoje com R$ 200 e depois tenta ver ele motivado com os mesmos R$ 200. Você vai ter que aumentar para R$ 250. Por quê? Cria uma expectativa, agora ele quer ganhar mais. Agora, aqui não. Se você achar o caminho para alinhar o propósito da sua empresa com o propósito das pessoas que trabalham lá, aí você matou a charada. E aí eu trago alguns dados. algumas referências do mundo corporativo internacional. Todo problema ou desafio tem um fator humano e é a partir dele que projetamos novas realidades. A revolução não acontece quando as pessoas adotam novas ferramentas e sim quando adotam novos comportamentos. O modelo de gestão que nos trouxe até aqui não pode nos levar para frente. Não tem o poder de nos levar para frente. Ou seja, qual é a reflexão aqui? Existe um fator humano no sucesso do negócio e a gente precisa olhar para isso. Quem é a organização? São as pessoas. A organização não é um CNPJ. As pessoas que dão vida à organização. Eu costumo dizer é lucro que gera pessoas? Não. Pessoas geram lucro. E pessoas, está o cliente, está o colaborador, está o fornecedor, o parceiro. Estão todas as partes interessadas. Então, existe essa necessidade de se enxergar o fator humano. Comportamento. Por que a gente fala do perfil comportamental? Porque o comportamento é o que a gente enxerga. A pessoa se comporta bem ou mal a gente enxerga, mas, por trás desse comportamento, tem um processo mental complexo de tomada de decisão, de motivação, de sistema de crenças, de valores que levam ele a ter aquele determinado comportamento. E nós temos, então, que unir essas coisas, fator humano, comportamento e modelos de gestão. E aí vem a Fundação Nacional de Qualidade, no seu modelo de excelência da gestão, e traz aqui, antigamente, o que se tinha? Tradicionalmente, não antigamente, mas tradicionalmente, o que se tem? Um design de empresa, vamos dizer assim, de gestão de empresa, teria o que ali? Processos, pessoas, estratégia, clientes, liderança, fornecedores, não é isso? Isso é um modelo tradicional. Aí vem a Fundação Nacional de Qualidade e fala assim, não, esquece isso. Você precisa ter o quê? Compromisso com as partes interessadas. Quem são as partes interessadas? todas as pessoas envolvidas, todos os seres humanos envolvidos no seu negócio. Você precisa ter um desenvolvimento sustentável, capacidade de adaptação, pensamento sistêmico, aí não fala mais liderança, fala liderança transformadora, por quê? O conceito é o líder tem que ser transformador, transformador de ambiente, transformador de pessoas, transformador de relações, não se fala mais em liderança, simplesmente. e aí eu ouço, às vezes, eu vou na empresa, as empresas estão acostumadas a comprar produtos de prateleira de treinamento. E aí eu chego na empresa, o que o cara... Eu quero um curso de treinamento. Eu falei, mas qual é o perfil do líder que você quer? Qual é o perfil de líder dessa empresa? Porque o líder da Coca-Cola é um líder. O líder do laboratório Sabin é um outro líder. Entende? É um outro perfil, como a gente até viu aqui na apresentação anterior. Qual é o perfil do cliente? Qual é o perfil do colaborador da sua empresa? Você mapeou isso? Ou você faz recrutamento e seleção de forma genérica baseado só na técnica, no conhecimento técnico? Mas qual é o perfil que você quer do líder? Então, vem aqui e põe no modelo liderança transformadora. Quer dizer, o seu líder tem que transformar ambientes, transformar relações, levar as pessoas ao extraordinário. Porque, se ele estiver ali como líder para fazer o trivial, então, não precisa ele ser líder. Orientação por processo e, o mais importante, o quê? Tudo isso para fazer o quê? Gerar valor. Ou seja, quando o cliente compra algo de você, o seu produto, o seu serviço, não é aquilo que ele está comprando, ele está comprando aquilo para resolver um problema dele. Existe algo por trás do produto que você está oferecendo que resolve um problema dele. E isso aqui é gerar valor. Quer dizer, a aquisição do seu serviço representa gerar uma paz, por exemplo. Eu, por exemplo, que não entendo nada de contabilidade. Para mim, é uma paz. Eu tenho lá a Vector comigo, eu não preciso me preocupar com nada, só tenho que fazer o que eles me pedem lá e acabou. Para mim, esse é o valor. Eu tenho paz com isso. Eu confio, confio neles, confio na empresa, não preciso ficar conferindo nada e isso me traz tranquilidade. Se uma outra empresa não me trouxesse isso, eu não faria com ela. Quer dizer, isso é a geração de valor. Que valor eu estou gerando para todas as partes interessadas. E aí, eu venho com um modelo de gestão que é, vamos dizer assim, um modelo de gestão da alta performance humana. Como eu enxergo a alta performance humana dentro da minha empresa? a grande pergunta é, como eu ligo a estratégia às pessoas? Essa que é a grande pergunta. Como eu faço essa linha? Por exemplo, eu tenho na empresa que é a estratégia e o planejamento, nesse quadro maior. E eu tenho, nesse quadro melhor, o desempenho humano, que são as entregas. As pessoas têm competências técnicas e competências humanas. E elas têm um cargo, atribuições a exercer e elas têm um perfil comportamental, um perfil humano. como é que eu caso essa coisa aqui com a estratégia da empresa, que é o propósito da empresa, o valor da empresa, o cliente, o negócio, o projeto, a carreira, o perfil do colaborador. Como é que eu ligo essas coisas aqui na ponta? Essa é a grande pergunta. E aí a gente vem com a resposta. Você só vai ter o melhor do seu colaborador quando ele estiver adequado ao cargo que ele exerce e quando o propósito dele estiver alinhado ao propósito da organização. E aí eu tenho um exemplo atual de um funcionário que é engajado, não precisa pedir para ele fazer nada, quando você chega lá para pedir, ele já fez, porque ele foi proativo, ele viu a necessidade e foi lá e fez, e ele quer crescer, e ele quer fazer parte, ele quer, ele tem o senso de pertencimento, ou seja, se você conseguir dar propósito, dê um propósito para o seu colaborador e ele te dará a vida, e ele te dará toda a energia. Algumas empresas conseguiram ver isso, por exemplo, aqui em Brasília tem o laboratório SABE, que eu uso muito como referência, porque todos os anos ele sai como a melhor empresa para se trabalhar acima de mil funcionários, que tem acima de mil colaboradores. O laboratório SABE tem um modelo de gestão que, quando as pessoas entram, além de fazer esse mapeamento do perfil comportamental com o perfil do cargo que ele vai exercer, o SABE pergunta para ele onde ele quer chegar, qual é o seu plano de vida, onde é que você quer chegar, porque, às vezes, onde você quer chegar eu não posso te ajudar. Agora, se onde você quer chegar eu tenho condições de te ajudar, aí vai fazer todo sentido você trabalhar aqui. E aí a gestora, uma vez, numa palestra, a gestora do SABE falou que eles não contratam a gestora de gestão de pessoas, a chefe de gestão de pessoas. O SABE não contrata mais técnica, o SABE contrata sorriso. e aí pedimos para ela explicar, ela falou, porque o SABE entendeu que o cliente lá na ponta, ninguém sai feliz de casa para coletar sangue, alguém aqui sai feliz de casa para ir no laboratório coletar sangue e fazer exame? Ninguém. O que o SABE entendeu, o laboratório SABE? Ele entendeu que lá na ponta as pessoas precisavam ser o quê? Acolhidas. Elas precisavam ser cuidadas, porque elas iam para o laboratório contrariadas, ninguém gosta de tirar sangue. Quando eles entenderam isso no mapeamento do perfil do cliente, eles entenderam que o colaborador lá na ponta tinha que ser capaz de acolher. Então, para ele ser capaz de acolher, ele tem que ser acolhido dentro da instituição. e aí eles começaram há 20 e poucos anos atrás coordenar todas as suas ações e estratégias com base nisso. Então, hoje, o colaborador desse laboratório é acolhido e cuidado para que naturalmente lá na ponta ele acolha e cuide do cliente, que é a necessidade do cliente no caso deles. E aí, quando a gente fala de perfil comportamental, para esclarecer para vocês, rapidamente, hoje em dia, a gente já consegue fazer mapeamentos. Quer dizer, você não precisa mais contratar para ver se, no período de experiência, esse cara tem o perfil adequado para a empresa. Hoje, já tem vários instrumentos. A gente trabalha com esse aqui. É um instrumento bem validado no mundo todo. É uma franquia americana. e, basicamente, a gente fala de pessoas focadas em tarefas versus pessoas focadas em pessoas. Pessoas extremamente introvertidas e pessoas extremamente extrovertidas. e, da combinação dessas quatro dimensões, você tem aqui alguns perfis bem definidos. Ou seja, se você precisa de uma pessoa focada em tarefa, você precisa contratar uma pessoa que tenha perfil humano de ser focado em tarefa. porque, se você contratar alguém focado em pessoas, ela não vai cumprir a tarefa. Simples assim. É por que, Ricardo, isso? Porque é um perfil humano. São necessidades humanas que nós construímos ao longo do tempo. Então, se eu sou uma pessoa extrovertida, não me coloque para trabalhar num ambiente onde eu não possa conversar. Entende? Onde, se eu for conversar e me relacionar com os colegas, vai atrapalhar o trabalho do outro. Então, você precisa entender para qual cargo você está contratando, quais são as atribuições desse cargo, você precisa mapear o perfil de pessoa para esse cargo. E aí, você vai no mercado e procura o perfil adequado. Por que empresas enfrentam 30% de rotatividade, 40% de rotatividade, parece que ninguém fica naquela empresa, você não acha ninguém que combina com aquele lugar ou com aquela função, enfim. Porque não foi mapeado o perfil adequado para aquele lugar, antes da seleção no mercado. Então, hoje nós temos instrumentos extremamente validados. Você pega uma pessoa, por exemplo, que precisa apoiar o cliente. Olha aqui. Qual é o perfil do apoiante? É o extremo focado em pessoas. É uma pessoa que tem necessidade de relacionamento. Ela quer conversar, ela quer entender seu problema. É um perfil. como a colega apresentou aqui agora antes, que eles mapearam o cliente, eles criaram toda uma ação para cuidar do cliente, para ir lá, botar o cliente no colo. Ela falou, botar no colo. Põe alguém para fazer esse serviço que está aqui, que é totalmente focado em tarefa, resultado, ele não quer lidar com gente, ele quer lidar com o processo. Então, a gente precisa abrir um pouco essa visão e usar esses tipos de instrumentos. Então, nós temos aqui, implementador é a combinação do introvertido com focado em tarefas. Esse cara é implementador de projeto. Você tem um projeto na organização e você quer que alguém implemente e faça acontecer, mapeie esse cara. Ele é o implementador. Não chama um de relacionamento, não, que não vai sair. Ele vai ficar conversando, se relacionando, fazendo festinha, confraternização. Esse cara é importante na empresa. Ele é muito importante na empresa, na equipe, porque ele gera calor humano. Mas, se você quer, de fato, o resultado de implementar algum tipo de projeto, aí você tem que ter cuidado com quem você põe à frente do projeto. Enfim, quais são as necessidades que a gente tem ali dentro da empresa? Porque perfil comportamental é perfil de necessidades. Então, se eu sou um cara aqui relacional, a minha necessidade é se relacionar. Então, se eu quero alguém para se relacionar com o cliente, eu vou chamar esse cara. Esse cara vai fazer isso de forma leve, tranquila, sem estresse. Você não vai precisar pedir para ele tratar bem o cliente. Ele trata bem o cliente naturalmente, ele já é assim. Agora, se eu quero um cara condutor aqui, eu preciso de um cara condutor, condutor. Eu quero um cara para coordenar processos e tarefas e procedimentos, fiscalizar. aí você chama esse cara aqui. Ele não vai perder tempo com um cafezinho, conversinha, entende? Então, qual é a necessidade do meu colaborador? Essa é a pergunta. Se eu quero o melhor do meu colaborador, eu preciso ter um olhar mais humano para ele. E a pergunta a ser respondida é, qual é a necessidade do meu colaborador? Como eu posso cuidar melhor dele? Porque, se eu descobrir como eu posso cuidar melhor cada colaborador que eu tenho, ele naturalmente vai dar o melhor dele para você. Você pode ter certeza disso. Essa é a pergunta estratégica, vamos dizer assim, do perfil comportamental. E aí eu trago algumas necessidades humanas que aparecem no perfil. Pessoas que têm necessidade de autonomia, de celebrar a vida, que têm necessidade de ser autêntico, de ser autovalorizado, criativo, ter significado, aceitação, amor, apoio, confiança, contribuição, empatia. Todas essas necessidades humanas aparecem a partir do perfil. Então, se eu entendo o meu colaborador e o que ele precisa para estar bem, estar feliz, porque ali é que ele vai dar o seu melhor, eu consigo achar um caminho. Aqui foi uma experiência que foi feita nos Estados Unidos com uma empresa, com um grupo de empresas de call center. Não sei se vocês têm clientes de call center, mas call center tem uma rotatividade muito grande, porque o nível de qualificação é baixo na contratação e as pessoas ficam submetidas a horas de trabalho pesadas e rotinas e procedimentos. E eles tinham uma rotatividade muito alta. O custo aqui de rotatividade desse grupo de empresas que se uniram para resolver esse problema era de 2 milhões de dólares ao ano, juntando todo o grupo. E depois que eles fizeram todo o mapeamento de perfil, quer dizer, será que a gente está contratando certo? Quer dizer, a gente precisa de um perfil de pessoa que aguente esse tipo de trabalho, que faça isso de forma leve e não pesada, porque aí a gente vai conseguir ter retenção. E aí eles fizeram esses mapeamentos, quer dizer, pegaram todas as pessoas, mapearam, viram o que eles precisavam e conseguiram reduzir de 2 milhões para 1 milhão e meio, mais ou menos, o custo anual com rotatividade. E, pelo investimento que eles fizeram, eles tiveram retorno de 940%, baseado nessa redução de 500 mil dólares anuais. Isso aí é só um exemplo, depois eles vão mandar o material para vocês, vocês podem ler com calma isso aqui. Enfim, já caminhando para o final aqui, deixa eu ver aqui, tu consegue? Não, espera aí, mais uma. Aí, é esse aí. Opa, o que é isso? Não. Aqui é essa, parece um negocinho aí. Pronto, aqui, não, não, é isso aqui, só o slide mesmo. Então, aqui, só para vocês terem um dado recente, 2018, não sei quem conhece, a Great Place to Work, é a empresa que, a maior empresa do mundo que faz certificação das melhores empresas para se trabalhar, é nessa certificação que o laboratório CEIB vem há anos sendo o primeiro colocado, e eles fizeram um levantamento em 2018 perguntando o que as pessoas estão procurando nas empresas. E aí, 44% se refere à oportunidade de crescimento. Ou seja, as pessoas não buscam mais estabilidade, não buscam mais remuneração, olha quanto que ficou remuneração e benefício. Entende o que eu falei lá atrás? O fator motivacional, o que de fato motiva? Se a gente continuar com aquela mentalidade antiga que é aumentar um pouquinho do salário, você vai ter o melhor da pessoa, não vai ter mais. O mundo mudou, a cabeça mudou, as pessoas não estão muito interessadas nisso, isso aqui é o básico para elas. Alinhamento de valores e a qualidade de vida aparecendo em segundo lugar aqui. Quer dizer, o gestor, o empregador, o dono de empresa, o dono de negócio, se ele quer crescer, ele quer que mais pessoas venham para a empresa dele, porque isso é um fator de expansão, ele precisa aprender o que está se passando na cabeça dessas pessoas, que tipo de necessidade essas pessoas estão buscando preencher e atender. E uma outra coisa interessante aqui que eu gosto de destacar é o seguinte, esse índice de confiança. Quer dizer, as pessoas que responderam oportunidade de crescimento, coincidentemente, são as pessoas que mais confiam na empresa onde trabalham. A qualidade de vida, a gente pode entender até como um bom ambiente de trabalho. O bom ambiente de trabalho, a pessoa já... Tem gente que... Algumas empresas acordam de manhã com raiva porque tem que ir trabalhar, só vai porque precisa da remuneração. O local, quando é bom para trabalhar, a pessoa vai com prazer. E eu acho que isso aí é tipo um complemento da qualidade de vida. Então, me perguntaram uma vez, como é que eu reduzo rotatividade? Que é aí o gargalo das empresas, porque se você não consegue ter retenção do talento, você perde, você gastou para contratar, gastou para desenvolver essa pessoa e gasta para demitir e vai gastar para contratar de novo e você não sabe se vai dar certo. E aí fica nesse ciclo. E aí perguntaram, como é que eu é a pergunta dos universitários, como é que eu resolvo a rotatividade? Mas eu falei, a primeira, começa na entrevista e na pergunta mais importante, que é, por que essa empresa? Quer dizer, se ela falar assim, porque eu acho que essa empresa vai me dar qualidade de vida, aí a pergunta que tem que vir é, o que é qualidade de vida para você? Porque qualidade de vida para mim é uma coisa, para cada um de vocês pode ser outra completamente diferente. então, o que as organizações precisam evoluir nos seus processos de gestão de pessoas, incluindo recrutamento e seleção, treinamento e avaliação? Preciso entender que no recrutamento e seleção é que você tem que filtrar isso aqui. O que você está buscando, meu querido? Por que você quer vir trabalhar aqui com a gente? E a pessoa pega e fala assim, eu quero qualidade de vida, mas o que é qualidade de vida? Porque, às vezes, o que é qualidade de vida para você, a empresa não pode dar. Sabe? Tipo aquele olho no olho, vamos botar as cartas na mesa? Porque eu acho que já foi a época de dar emprego. Isso já... Dar emprego já foi. As pessoas estão buscando pelo menos uma carreira, mas as pessoas, os maiores talentos, estão buscando viver a sua própria vocação. Por isso isso aqui. Oportunidade de crescimento. A pessoa que já sabe o que quer, que quer crescer como ser humano, profissionalmente, ela já enxergou esse caminho. E se você, empresário, dono do negócio, não entendeu o que essa pessoa está buscando, ela vai estar lá no seu ambiente de trabalho insatisfeita, você vai estar cobrando todo dia dela as mesmas coisas e ela não vai estar fazendo, porque ela está infeliz de estar ali. Então, essa chamada para conversa é importante e resolve boa parte dos problemas. Então, resumindo, como chegará a alta performance humana, que é o conceito de liderança 4.0, unindo estratégia organizacional e performance das pessoas. Resumindo, primeiro, alinhamento de propósitos. Quer dizer, propósito é a razão de ser. Se a organização tem a sua razão de ser e as pessoas que estão lá têm a sua razão de ser e essas duas razões estão alinhadas, quer dizer, eu sei porque eu estou aqui, sei para onde estou indo e sei que essa empresa pode dar o que eu quero. E a empresa sabe que esse colaborador pode entregar para ela o que a empresa precisa. Alinhamento de propósitos. Mapeamento de perfis de cargos. Mapeamento de perfis humanos. Percepção das necessidades dessas pessoas e se você, de fato, pode atender ou quer atender, porque, às vezes, não faz parte do escopo da organização atender aquele tipo de necessidade. Então, ela pode procurar outra empresa. Mas esse diálogo tem que estar aberto, tem que estar claro e transparente. Desenvolvimento humano, que é treinamento contínuo, e os modelos de gestão compatíveis com a realidade de hoje, que é essa geração que busca ser feliz, estar bem, enfim. Não busca... Fizeram uma pesquisa recente com essas pessoas até 25 anos, esses jovens até 25 anos, perguntaram para eles o que vocês estão buscando. Aí, 80% falou que só queriam ser feliz. Aí, o problema é o seguinte, que a segunda pergunta é a mais assustadora, que é o que é felicidade para você? E aí você vai encontrar milhões de conceitos de felicidade. Então, assim, o futuro é extremamente desafiador para empresas que dependem muito de pessoas. Empresas de tecnologia também têm pessoas ali operando software e dando suporte, etc. Então, acho que não existe quase nenhuma empresa que não precise compreender essas relações humanas. Então, acho que os modelos de gestão dessas pessoas precisam ser repensados nesse sentido aqui. Primeiro, nesse diálogo aberto que começa na entrevista, na seleção, no recrutamento de seleção, você, de fato, entender o que essa pessoa está buscando e se, de fato, eu consigo entregar isso para ela. E, de forma contínua, você desenvolver essa relação com esse ser humano que, enquanto mantiver o sentido, o significado e o propósito de estar ali na sua organização, ele vai sempre estar nesse espírito, nesse estado de alta performance, vai vestir a camisa da sua empresa e vai dar o seu melhor, com certeza. Tá bom? É isso. Obrigado. Eu fui o mais rápido possível. Parabéns, Ricardo. Acho que esse tema é de suma importância hoje. A gente, lógico, está dentro de um contexto de tecnologia, mas o ser humano e todo o processo que se dá de contratação é de suma importância que nós possamos ser mais assertivos nisso, que se não, se você começa ou então, se você não, mesmo que tenha começado o processo de uma forma correta, se você não souber conduzir isso, você vai perder talentos e o que faz, mesmo hoje com o grande avanço da tecnologia, as pessoas, eu creio que são o grande diferencial das empresas. Então, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. Eu queria aproveitar a presença já do Ricardo, além de agradecer a ele, a equipe dele, a equipe, os sócios, a gente já está pensando na nossa convenção do ano que vem. Então, eu vi hoje aqui dois temas que precisam ser discutidos com bastante tempo. Um é o do Marcos, da Valoro, que eu acho que estava conversando com o Fábio ali, é um tema e com o Edvaldo da Contama, que é um tema que a gente precisa de bastante tempo para debater e esmiuçar bastante. Eu acho que também esse mesmo tema que o Ricardo trouxe hoje é uma coisa que vai ser muito bem-vindo para uma convenção para tomar bastante tempo. Até naquele sistema que a gente falou de criar os grupos, porque, às vezes, ele vai falar para um determinado grupo, o Marcos para outro, dividir os grupos, as salas de estudo. Então, acho que já fica uma sugestão para a gente, a equipe que vai ser criada para organizar a convenção, já fica aí a sugestão. bom? Obrigado.